Seis pessoas são presas por tráfico de drogas em Mairinque. As investigações tiveram início há seis meses. Começa a vistoria obrigatória de transporte escolar em Sorocaba. Um mês depois do desabamento que matou sete pessoas e deixou uma ferida no centro de Sorocaba, as marcas do acidente continuam à mostra. Não fizeram os trabalhos bem feitos. Olá, boa noite. O Noticidade de hoje, 18 de janeiro, encerra a semana discutindo sobre indenizações, as mais comuns, como é calculado o valor, o que é preciso ter para pedir o ressacimento. Mas antes, a gente mostra a operação da polícia de Mairinque no combate ao tráfico de drogas. Foram encontrados mais de dois quilos de cocaína, porções de crack e maconha, uma balança de precisão, além de R$ 550,00 em dinheiro. Durante a operação, a polícia apreendeu também aparelhos eletrônicos. A suspeita é de que o material esteja vinculado ao tráfico de drogas. Na operação, que teve início por volta das 5 horas da manhã, a polícia cumpriu oito mandados de busca e apreensão. Sete casas na cidade de Mairinque e uma em São Roque. Sete equipes feitas e compostas por policiais civis de Sorocaba, Alumínio, Ibiúna, Mairinque e São Roque. Nós tivemos apoio da DIG, da DISE e desses locais nós conseguimos dois flagrantes. Seis pessoas foram detidas. Quatro delas já possuíam mandados de prisão. Entre os presos, duas mulheres, uma por porte ilegal de arma. De acordo com a polícia, as prisões de hoje são resultados de uma investigação iniciada há seis meses. Em julho do ano passado, oito pessoas foram detidas. Com elas foram encontradas porções de drogas, balança de precisão, um caderno com a contabilidade da quadrilha, cinco mil reais em dinheiro, além de celulares, armas e munição, inclusive de fuzil. Na época, uma gravação feita pela polícia provou a intenção de um resgate a um preso na cadeia de São Roque. Os suspeitos de hoje fariam parte da mesma quadrilha e agiriam em toda a região de Mairinque. Na realidade, eles atuavam em toda a sub-região. Eles agiam bastante aqui em Mairinque, São Roque e Biuna, só que alguns integrantes circulavam na zona norte de Sorocaba. Eles tinham um trânsito por lá. Quatro pessoas foram detidas, suspeitas de furto no bairro Barcelona, em Sorocaba. Segundo a polícia, na casa em que estavam, foram encontrados vários equipamentos eletrônicos e mais de 30 mil reais em dinheiro. No local, também foram apreendidas 200 porções de crack. Os detidos foram encaminhados ao CDP de Sorocaba. Reparação, satisfação de dano, ressarcimento, recompensa, são muitos os sinônimos para indenização. Mas, para as vítimas, é uma maneira de cobrar justiça. A vida da gente é assim agora, né? Um minuto você está bem, e no outro você está assim, olhando e esperando ele entrar pela porta. Sandra perdeu o marido há pouco mais de dois meses. José Gomes da Silva, aos 55 anos, sofreu um grave acidente enquanto trabalhava em uma fábrica de derivados de borracha em Sorocaba. A viúva reclama da falta de assistência por parte da empresa onde o marido trabalhava. Aconteceu um acidente por falta de segurança e a empresa não tomou atitude nenhuma, sequer no socorro do meu marido, que ele não foi socorrido adequadamente, e nem no apoio enquanto ele esteve internado na UTI ou após o falecimento dele. Ninguém da empresa procurou a família, ninguém veio saber se você, pelo menos, está bem. Depois do acidente do meu marido, em 9 de novembro, a mesma máquina teve uma válvula que explodiu e causou um acidente num outro trabalhador que está em estado grave no hospital regional. Agora, a servidora federal prepara a documentação para processar a empresa e pedir indenização. A burocracia é grande, mas a burocracia não pode assustar. São documentos até relativamente fáceis de se encontrar, mas são diversos lugares onde você tem que procurar. E os pedidos de indenização não se limitam a casos de mortes. As ofensas e danos morais também são motivos. Vivian é transexual e foi barrada ao entrar em um banco por discriminação. Primeiramente, eu fui barrada no banco devido ao sistema, ao suposto sistema de detector de metal. Ocorre que, na verdade, eu não fui barrada pelo detector de metal. Eu fui barrada e foi presenciado por duas testemunhas a questão da discriminação. As duas testemunhas presenciaram o segurança comentando sobre a minha orientação, questionando-me se eu era homem ou mulher. Ela só recebeu o dinheiro depois de dois anos. Para ela, a justiça brasileira é lenta. Apesar disso, vale a pena lutar pelos direitos. Realmente, o retrato é de que as pessoas não procuram o poder judiciário porque sabem que é moroso, que é trabalhoso e é difícil de resolver, demora para resolver. Tem que correr atrás dos direitos. Vale a pena, porque se nós deixarmos, nós vamos ser simplesmente números sempre. É, infelizmente. Ao contrário do que diz a viúva Sandra, a empresa Borcol, por meio de nota, informou que toda assistência foi oferecida aos funcionários e familiares em todos os sentidos. O dano moral é aquele que afeta de alguma forma ou ofende a moral e a dignidade de uma pessoa. No Brasil, os danos morais começaram a ganhar atenção com o texto constitucional de 1988. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Fábio Sense. Boa noite, doutor Fábio. Obrigada pela presença aqui no Noticidade. É complicado entrar com o pedido ou não? Em que casos cabem indenização? Não, complicado não é. O judiciário está aí para atender essa demanda, uma demanda nova, como você bem colocou. Por mais que a justiça já venha reconhecendo a possibilidade do dano moral antes da Constituição de 1988, com a Constituição de 1988, com o Código de Defesa do Consumidor, houve aí uma abertura de leque de possibilidade. Sempre com a necessidade de se consultar com um advogado que vai analisar o caso e informar o seu cliente se é ou não caso de indenização. São vários hoje os casos, são várias possibilidades. Quais são as mais comuns? Bem, hoje é muito comum a ofensa a valores morais, principalmente do consumidor, no fornecimento de produto ou de serviço de massa. Nas relações do trabalho, também chamado como assédio moral, muito incidente esse tipo de indenização. Vem-se também reconhecendo esse tipo de situação nas relações afetivas, marido e mulher, traição. Agora, nós temos o acidente com o Pátio Cine Shopping em Sorocaba, que provocou prejuízos às pessoas comerciantes que moram próximo de onde aconteceu. E uma dona de salão de beleza pensa em pedir indenização. Vamos ver o que ela fala. Eu queria uma indenização disso daqui, desse jeito, porque até aluguel, tudo está parado. Não paguei, não vai dar para pagar. Casos, é então feito pedido, pode ser feito. Bem, se ela sofreu algum prejuízo, o dano, basicamente você divide em dano material, que é aquilo que a pessoa perdeu ou deixou de ganhar. E você tem um dano moral, como você colocou, que ofende valores da personalidade, valores subjetivos da pessoa. Basicamente, calcado numa ofensa à lei. Se o ato de alguém é contrário à lei e lhe causa prejuízo, no caso, o comércio dela não mais está recebendo clientes em razão da falta de pessoas passando por aquele local, é possível, sim, se pleitear. Agora, como é feito um cálculo da indenização? O dano material é muito simples. O que a pessoa perdeu ou deixou de ganhar. O dano moral não existe em um tabelamento. Quem vai arbitrar é o Poder Judiciário, o juiz ou o tribunal, se valendo de alguns requisitos. O primeiro deles, o dano é a sua extensão, se houve uma repercussão muito grande. A condição financeira das partes, porque a vítima não pode se enriquecer e o autor não pode ser condenado em uma condenação que possa lhe causar ruína financeira. Agora, como nós íamos a dona de salão de cabeleireiros, também outras pessoas sofreram com a queda do pátio Cianê Shopping, pátio da parede. Ela caiu, matou sete pessoas e deixou uma ferida. O acidente foi no dia 20 de dezembro. Domingo, agora, completa um mês. Vamos assistir a reportagem. Fizeram os trabalhos bem feitos. A prefeitura tem a obrigação de fiscalizar toda e qualquer obra que ela aprova, e mesmo as não aprovadas também. O controle do uso do solo urbano compete à prefeitura. O inquérito acabou de ser aberto e existe um prazo de 30 dias para que essas informações venham. Agora a gente está vendo que eles estão tentando resolver, então já é um passo. Vamos esperar agora para ver, depois que fizerem todo o escuramento, para ver se melhora. Depois do acidente o movimento zerou, praticamente. De um X que a gente ganhava, nós passamos a ganhar um quarto desse X. Quantos clientes o senhor atendia por dia antes do acidente? Há menos uns 10, 12 por dia. Agora o máximo um ainda é lá ainda. Difícil, difícil estar entrando. Ah, tive que emprestar dinheiro para acertar, né? Tem que pagar. Quem deve ter que pagar. Cumpri com a situação. Cerca de 40 metros de extensão por 10 metros de altura de muro caíram sobre cinco carros e uma moto, matando sete pessoas e deixando um ferido. Para mim o dia foi um dia normal, trabalhei normal de manhã à tarde. E para mim, eu chego primeiro que minha esposa, assim, eu fui buscar ela no centro. A gente se comunicamos por telefone. E foi o tempo de ela falar que estava no terminal, eu encostei o carro no final da ponte. Se encontramos ali no final, ela entrou no carro. E o que deu para mim falar para ela, oi, tudo bem? Como você está aí? De acordo com nota enviada por meio de assessoria de imprensa, a construtora responsável pela obra informa que está fornecendo assistência psicológica, medicamentos, alimentos e combustível às vítimas e aparentes. Já as indenizações devem ser negociadas com cada uma das famílias, separadamente. Nada preenche alguém, né? Não é igual assim, perdi um carro, vou comprar outro. Preencheu. E uma pessoa, você preenche como? É uma tragédia que choca, né? Mais um caso do Anderson, que é o sobrevivente. Teve ele que sofreu o acidente e perdeu a mulher. Cabe, no caso, dois pedidos de indenizações? Sim, cabe mais do que dois pedidos. Você tem o dano moral que ele sofreu pelo próprio acidente, o dano moral em razão do falecimento da esposa, os prejuízos materiais que ele sofreu em razão desse acidente. Então, só nesse momento são três. Você pode formular quantos pedidos forem necessários no mesmo processo. E o que as pessoas devem apresentar? Quais são os documentos para entrar com o pedido? Tudo aquilo que se fala, que se alega, deve ser provado. Então, se você está pedindo a indenização pelos prejuízos do veículo, você tem que provar que você era proprietário do veículo e que esse veículo veio a perecer. Salários que você deixou de receber, comprovar o quanto você recebia. Então, tudo aquilo que se alega deve ser provado. Tudo. Aí já pode ter uma chance de ganhar. Sim, sim. Aí você aumenta muito a possibilidade de ter sucesso no processo. Muito obrigada pela sua participação aqui em Noticidade. Eu que agradeço. Continuo à disposição. Obrigada. O Tenente Coronel Renato Ivo Fernandes de Castro assumiu hoje a chefia da 14ª Circunscrição do Serviço Militar em Sorocaba. Ele está no lugar do Coronel Guilherme Vieira, que comandou a organização por dois anos. Começou hoje em Sorocaba mais uma vistoria obrigatória de transporte escolar da cidade. Tia Vilma já se acostumou. Afinal, são nove anos que ela faz o mesmo procedimento. Uma vez por semestre, a van que ela trabalha precisa passar por vistoria. Apesar de ter que se deslocar até o fiscal, ela não acha ruim, não. Para a segurança nossa e das crianças e dos pais, né? Porque as crianças vão estar sendo transportadas num carro legal. É este selo aí que desperta o interesse desses perueiros. Quem tiver um desse no Parabrisas está autorizado a trabalhar com o transporte de passageiros. Nessa vistoria, a gente é vistoriado toda a parte mecânica, elétrica e todos os itens de segurança do veículo. Hoje em Sorocaba, são quase 500 vans escolares em circulação. Nesta sexta-feira, passaram por vistoria os veículos com placas de final par. Na próxima semana, na sexta do dia 25, os carros com placas ímpares devem ser vistoriados. Se ele não comparecer, aí ele tem que remarcar essa vistoria com a Ciretran, né? Que aí vai marcar num outro local um horário específico para ele. É, quando o assunto é segurança, vale a pena ficar bem atento. O sol aparece em toda a região, mas por conta do calor, pode chover no fim da tarde. Confira a previsão para algumas cidades da região. Em Itapetininga, a mínima é de 18 graus e a máxima atinge os 27. Mesma mínima prevista para Campo Limpo Paulista. Em Salto, a máxima também pode chegar aos 29 graus. Já em Sorocaba, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 28 graus. Vamos falar de esporte. A Liga Sorocabana de Basquete, mais uma vez, confirmou o bom momento e venceu Pinheiros da Capital por 94 a 77 durante a 15ª rodada do Novo Basquete Brasil. Com o resultado, a equipe confirmou a quarta vitória consecutiva no campeonato. O próximo desafio será contra o paulistano amanhã, às 4 horas da tarde, na casa do adversário. E começou ontem à noite a Copa Brasil de Futebol Infantil de Votorantim. O campeonato, que é considerado o maior torneio sub-15 do país, chega à 18ª edição. Ao todo, 16 equipes participantes vão disputar uma vaga para a final marcada para o dia 27 de janeiro. Com o verão, não é apenas o calor que aumenta. Cresceram também as vendas de piscinas no Brasil, segundo a Associação Nacional do Setor. Foram seis anos de espera até a decisão. Trocar o gramado do quintal de casa por uma bela piscina. No projeto inicial, a gente sonhou em ter essa piscina. Na primeira fase, não deu. Terminou a construção da casa. A hora que deu uma folguinha, a gente deu início à realização do sonho da piscina própria. Fábio foi o responsável pela venda da piscina à família. Ele está no setor há quatro anos e garante, o mercado está cada vez mais quente. Pela construção civil aqui na cidade de Sorocaba, está em alta, né? As pessoas têm procurado fazer a sua piscina em relação à valorização do imóvel e até mesmo à realização de um sonho, né? As pessoas têm procurado fazer a piscina para trazer benefícios para a família. Para a família feliz, a construção foi bem mais do que um investimento. Foi uma realização. Sonho de criança, né? Sempre tive esse sonho de ter uma piscina em casa, por gostar de esporte aquático, de gostar de praticar natação. E olha que está cada vez mais fácil mergulhar nesse sonho. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Piscina mostram que no Brasil o mercado cresce 5% ao ano. Até o fim de 2013, o país deve ter aproximadamente 1 milhão e 400 mil piscinas construídas, 80% delas particulares. Para essa vendedora foram dois fatores que facilitaram este boom no setor. Hoje o financiamento vem praticado de uma forma mais saudável para dentro de construção. Então, piscina entra em material de construção. Então, o financiamento facilitou bastante essa forma. Não precisa dar entrada para comprar piscina. Pelo contrário, daqui a 60 dias você começa a pagar a sua piscina e já é instalado. Uma prova de que o pessoal está mesmo interessado em se refrescar é a demanda deste arquiteto. De cada 10 casas orçadas... Os 10 são com piscina, se não é para executar na primeira fase do projeto, mas sim na sequência dele, depois de concluído o projeto como casa, enfim. Mas o profissional alerta. Pensar no espaço físico da casa na hora da construção da piscina é fundamental para evitar problemas estruturais. Hoje a casa é muito vivida na questão lazer. Então, é importante essa fase. Pensar na piscina como área de lazer, sim. Mas também compondo toda uma história de projetos, sobrando área de paisagismo. Então, é essa. Eu acho que o tamanho, ele está relacionado ao tamanho do terreno. O Nua de Cidade fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. A gente se vê amanhã no programa Acesso com Dicas de Lazer para o seu fim de semana. Tenha uma excelente noite. A gente se vê amanhã no programa Acesso com Dicas de Lazer para o seu fim de semana.